Dizem-me para aí que chegou A liberdade apressada Eu ainda não dei por nada Continuo sendo o que sou Não julgues por eu cantar Que a vida alegre me corre Eu sou como um passarinho Tanto canta até que morre No alentejo é o trabalho Cultivando a dura terra Vou fumando o meu cigarro Vou cumprindo o meu horário Lançando a semente à terra Maria da Rocha Do alto rochedo Quem namora a Rocha Quem namora a Rocha Namora sem medo Medo de ninguém Maria da Rocha Maria da Rocha Maria da Rocha Do alto rochedo Maria da Rocha Quem namora a Rocha Quem namora a Rocha Namora sem medo Namora sem medo Medo de ninguém Maria da Rocha 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 Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo, aquela mulher que eu amo Dar um aperto do mar Estava madurando o ramo, está Uma madurando o ramo e um ramo que eu acho Vou-me embora para a cidade Já o campo me aborrece Que eu lá na cidade tenho Que eu lá na cidade tenho Quem penas por mim padece Fui colher o mar, o mar Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Fui encontrar no jardim